Olá pessoal, estou aqui com uma dica de uma TV Filco, TV PH 58E38DSG. Aqui eu vou mostrar para vocês o acionamento manual da fonte. Temos aqui, começando deste lado aqui, olha, o pino EAN, vamos ver se eu consigo focalizar para vocês. O pino EAN, temos o pino ADJ, o quarto pino seria o stand-by e o sexto pino seria o 5V. Para simplificar aqui, nós ficaria mais ou menos assim, a ligação dela. Colocaria os diodos assim, olha. Os dois primeiros pinos seriam o pino ENA e o ADJ, esses dois pinos aqui. Aqui ficaria o stand-by e aqui do outro lado os 5V. Seria, no caso, os 5V seria o pino 6, o stand-by o pino 4 e os dois primeiros. Feito isso, é só encostar os pinos, né? Dá para ver se acende o backlight, olha, está acendendo normalmente, tá? Lembrando que esses dois pinos você tem que encostar nos 5V ao mesmo tempo, porque se você conectar o pino do ENA direto nos 5V, a fonte ela desarma, ok? Só que, essa TV, no momento que você conecta o pino do stand-by ao 5V, ela já vai me dar aqui as tensões de 12V, ok? E a tensão de 170V que vai para a placa do inverter. Só que, essa TV entrou na oficina aqui com o seguinte defeito. Ao ligar, ela desliga. Então, eu vou conectar aqui o cabo. No caso, quando eu clico para ela ligar, ela vai aparecer o logo e vai desligar. Aí, desligou. O inverter está apagado ao barramento de LED. Tem um boletim técnico, se eu não me engano, que se fizer a atualização dela, sana esse problema. Só que, neste caso aqui, não é problema de atualização. O problema aqui está na fonte, por incrível que pareça, apesar dos testes. Aqui, essa fonte minha, eu deixei ela regulada para 11.8V, apesar dela ser 12V, eu deixo um pouquinho a inferior. Agora, eu vou ligar a TV. Só que eu deixo a fonte, ela desligada. Aí, eu ligo a TV. Assim que o barramento acender, eu aciono a minha fonte. Pode ver lá. Acionando. Agora, vamos ver se a TV afirma. Normalmente, a TV ligou. Depois que a TV ligou, eu até posso desligar a fonte aqui. Ela vai permanecer ligada. Agora, se eu deixar assim, ela vai funcionar até alguém vir desligar. Vou desligar a TV. Vou tentar ligar ela de novo. Aí, ela desligou, no caso. Aí, o LED do stand-by fica aceso e ela fica travada. Apesar de ter feito o teste na fonte, né? Aqui está a extensão tudo certa. Ela está desligando a fonte. Então, provavelmente, algum defeito aqui em algum capacitor. Eu vou fazer uma revisão. E assim que tudo estiver ok, eu volto para falar qual foi o defeito. E aí, pessoal. Voltei aqui, já com a TV funcionando. Até que não estava difícil. O defeito realmente era só os capacitores da linha de 12 volts. Aí, eu troquei os três. Troquei os três. Estava com problema. A capacitância é baixa. Substituindo eles, agora eu posso desligar a TV. E ligar novamente. Beleza. A TV ligando certinho. Então, vocês puderam ver que, mesmo fazendo o teste da fonte, aqui no caso, e aparentemente ela estando boa, o defeito estava na fonte. É, gente. Beleza? Vocês viram aí que o problema estava na fonte. Mesmo fazendo o teste de manual e aparentar estar boa, ela estava com problema. Então, esse defeito de desligamento é facilmente confundido com defeito de atualização, ou até mesmo algum problema ali na placa do sinal. E, no caso aí, ao conectar uma fonte externa, deu para ver que a TV permaneceu ligada e funcionando. Então, fica essa dica aí para tomar cuidado, para não dar um falso diagnóstico, no caso desse defeito aí de desligamento. E, para vocês aí que gostam de fuçar aí o equipamento, tomem cuidado, porque a placa da fonte, ela tem mais de 300 volts, e algumas outras partes tem mais de 100 volts. Então, tomem cuidado para não tomar um choque elétrico, ou até mesmo acabar colocando um defeito no seu equipamento. Eu indico sempre que você leve a um técnico especializado aí, com experiência, para que possa fazer a manutenção devida e não comprometer o seu equipamento. E, fica aí a dica aí do canal Eletrônica Show. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de me dar o seu joinha aí, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E, até o próximo aí. Sucesso a todos. Valeu, pessoal.